Na Oca Revestimentos, você encontra a linha Bizaça, uma das marcas de luxo mais notáveis do design e líder mundial na produção de mosaicos de vidro. Com ampla gama de opções decorativas e de complemento para decoração, expressão de estilo único, que interpreta do clássico ao contemporâneo. As peças de tamanhos variados, modelos e cores permitem a você personalizar seu mosaico num estilo único. Elegância que vai dar requinte beleza, tanto em ambientes internos como áreas externas. Use sua criatividade e venha conhecer a linha Bizaça no showroom da Oca Revestimentos.